A ação individual de Garebo, bala para Tadej, caiu o remate, quase, quase, a dar o primeiro golo do jogo aos 23 segundos, o Alnácer com uma enorme oportunidade para marcar. Não perdeu tempo a equipa saudita, foi Cristiano Ronaldo ali a dar o primeiro toque no início do jogo e a equipa saudita foi 35 anos depois de passagens pelo Real Madrid, atenção. O cara ali a pedir um evento bala fora do jogo que não foi assinalado, está cando para o Benfica. É, a oportunidade, a primeira grande oportunidade para o lado encarnado, nos dizia Di Maria com detrás, Juracek, cruzamento de Juracek, cabeceamento muito perigoso. E a primeira clara ameaça com António Silva a aparecer para o cabeceamento. Sem dúvida, e quase que se gritou o golo porque foi de facto um bom cabeceamento de António Silva, passou muito perto. Pois o Benfica trabalhou o pontapé de canto na faixa esquerda, não colocou a bola diretamente do quarto círculo para a grande área e tentou com isso gradualmente desajustar os sauditas. Apoio da Juracek, cruzamento para trás, o remate sai a figura, na batida do João Neves. Mas vê bem, esta é a diferença que o João Neves, numa dúvida que o Coqchou, estabelece para o Florentino. O Florentino não iria provavelmente fazer este tipo de movimento, se o João Neves consegue alternar isto. Consegue chegar bem na grande área. Ali Corvedes, vem no passo de Talisca, Cristiano, Cristiano, remate a defesa. Ainda Gareb, ainda o Alnácer, cruzamento e outra vez Odisseias. Lá rodemos, para já Luís Catarino, minutos iniciais. A equipa de Luís Castro tem esta oportunidade para o Talisca lançar com um passo para a frente o Cristiano, um bom destinatário. E agora uma entrada dura de Brozovic. Sim, já ouviram o aviso do árbitro da partida, depois dessa entrada muito dura sobre Rafa. Para já ficou o aviso. Tentar aqui surpreender e não passa longe. Não passa nada longe. Dabiliza-te na Uafa Alakidi. Talento de Angel Di Maria. É, e o sorriso de Di Maria. Que golaço, que golaço que seria aqui no Estádio Algarve. Acabou por passar por cima. Cruzamento por trás. Vai marcar no marco. Desperdício de Rafa Silva. A falhar aqui o 1 a 0 com a baliza escancarada. Depois de um excelente cruzamento de David Juracek. É, ficou ali a deitar no relevado. Rafa olhar para o céu. Não quis acreditar mesmo nesse desperdício. Não conseguiu aproveitar em fazer o Mosec. O cruzamento é bom e o Ramos também faz bem o movimento para empurrar a defesa e abrir a linha de cruzamento. Mas a bola já ia fazer um arco para... Reparam-se que está o Di Maria. Juracek, remate grande a defesa. Ponto a pé espetacular de David Juracek. Ele que já marcou com a camisola do Benfica e um grande golo. No triunfo frente ao Basileia. Perto de marcar outra vez. É, e tentava marcar. Pode ver a Di Maria o que faz. Di Maria, a finta vai para o golo. Espetacular Di Maria. Um tiro para o Benfica. Rafa primeiro. Di Maria depois. Está na frente. O campeão nacional. Sensacional futebol bonito do Benfica. A jogada da equipa encarnada com a Rafa a entregar depois a Di Maria. Que mostrou toda a sua classe, toda a sua experiência. E agora a fazer aqui a curação para as câmaras. Muito satisfeito também. Atenção, pode ir para o 2-0. A picadinha e já está ou não. Pala no posto. Entrou. Entrou na baliza. Está feito o 2-0. Para o Benfica. Gonçalo Ramos. Aumenta a vantagem da Zayt. Não foi à primeira. Foi à segunda. O 2-0 para o Benfica. Gonçalo Ramos abraçado a Di Maria depois da picadinha do argentino. Foi a vez do avançado Algarveu. Da mesma forma, fazer o 2-0 festeja o Benfica. Está feito mais um boito. A euforia dos adeptos. Agora nova explosão de alegria no estádio Algarve. Agora que se confirma o 2-0. Para o Benfica. Até por na linha de Enzo. Atenção aqui a Cristiano. Pode ir para o golo. Mas não ação. E vai. Mais um para o Benfica. Marca outra vez. Conta o vamos. 39 minutos. 3-0 para o Benfica. Gonçalo Ramos avisar no encontro goleador do Benfica. A senhora feliz do estádio Algarve. A avisar no golo do Gonçalo do Benfica. Que vai agora fechando ali com os colegas de equipa. Está feito o terceiro para os encarnados. É uma expectativa de uma máquina de jogar o futebol. O Benfica. Com este andamento. Com esta. Pode ir para o golo. Vamos ver o que faz. A finalização. E a bola dentro. Marca. Karad faz o 3-1. Perda de bola do Benfica. E depois Brozovic e Talisca. Na construção do golo. De Kalid. 3-1. Reduz o Algarve. É isso mesmo. A reduzir a equipa saudita. Que depois dessa perda de bola do Benfica. Não perdeu tempo. Foi direto ao balizador. Num dado momento da temporada. Que recessão. E que qualidade. Espetacular ali no duelo. Com o ex-companheiro de equipa. Cristiano Ronaldo. Mas a recessão. E o pormenor de Di Maria. Sobre Ronaldo. É fantástico.